O serviço rotativo de Criciúma deve ser licitado em junho, abrindo mais vagas e trazendo uma nova tecnologia. O Frank Bez Fontana é o coordenador do rotativo e é quem fala a respeito deste assunto. Em que pé está essa situação? Beto, na verdade agora a gente começou a fazer já a elaboração do edital para fazer essa licitação. Nós tínhamos anteriormente feito esse edital, mas para fazer uma readequação, por causa do Tribunal de Contas solicitou, nós retiramos esse edital e estamos refazendo esse edital. Esse edital deve ser lançado nas próximas semanas. Nós acreditamos que no máximo em 30 dias deve ser lançado esse edital para que o Criciúma rotativo seja terceirizado. Aumenta o número de vagas e novas áreas atingidas? Isso, muito importante. Hoje nós atuamos em torno de 750 vagas somente na região central de Criciúma. Com essa licitação a gente vai ampliar de 750 para em torno de 3 mil vagas. Além de abranger o centro da cidade de Criciúma, outros bairros como o bairro Comerciário, também o bairro Próspera, também o bairro Rio Maina e a Santa Luzia vão ser atendidos com o Criciúma rotativo. Pessoal antigamente anotava no caderninho, tecnologia vai mudando. O que traz de novidade agora? Isso, vamos esquecer o papel e a caneta, como eles dizem. Vai ser tudo tecnológico, vai ser tudo para o smartphone. Alguns monitores vão estar andando, fiscalizando através de um smartphone com leitor de OCR, que a gente chama, para ler as placas. A pessoa poder também adquirir os créditos através de um site, do próprio smartphone dele, do celular dele, do computador de casa. Também vai ser instalado uns totens, que a gente chama, é parquímetros, mas é um tipo diferente. Onde vai ser aceito cartão de crédito e débito. Onde vai ser instalado ao menos um por rua e também vai ser cadastrado, cada rua, um lojista para vender créditos. Então a pessoa, aquela que não tem, que tiver cartão de crédito ou dinheiro na hora, vai até um estabelecimento comercial e adquire o seu crédito com dinheiro. Tempo de permanência deve mudar também? Não, não. Essa é uma lei, a gente vai manter ainda no máximo duas horas. O veículo, quem comprar crédito, ele pode permanecer na mesma vaga por duas horas, justamente para ter a rotatividade, né Beto? Esse é o principal objetivo do rotativo numa cidade, como é de Criciúma também, que é até a rotatividade de veículos.